Olá, bem-vindo da Quartinho da Alice. Olá, meu povo! 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 Hoje é dia de conhecer oficialmente o tour completo pelo quarto da Alice. Olha, Alice! Mas antes de mais nada, eu queria convidar vocês pra conhecer todas as minhas redes sociais que vão estar aqui embaixo, que por lá eu vou botando tudo em primeira mão. Então, quem me segue lá, vê primeiro lá no Stories em primeira mão. Então, não esqueça de me acompanhar em todas as redes sociais, se inscrever aqui no canal e já ir clicando no gostei. E aviso número 2, a nova programação, hoje é o primeiro de março, começou oficialmente o ano, digamos assim, e entra no ar a nova programação do canal, que vão ser vídeos um dia sim, um dia não. Vocês vão ter vídeos aqui, vão zoar da minha cara de bolacha? Aí, um dia sim, um dia não. Então, pode vir aqui no canal, que vão ter muitos, 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 muitos vídeos novos, tá bom? Então, não esqueça. E pra acompanhar tudo isso, é só se inscrever. Então, agora, para de falar, Juliana! E vamos conhecer o quarto da Alice? Então, aí, onde vocês estão, é a porta. Logo que você entra, aqui do lado esquerdo, sou péssima com o lado, eu botei três nichos, são três ursinhos em chevron, dois em chevron e um rosinha, porque é mais ou menos as cores do quarto dela. É um tamanho menor, um médio e um pequeno. E logo aqui abaixo é a banheira, essa banheira aqui é da Burigoto, é aquelas que é trocador e aqui dentro ela é banheira também, e é muito mais fácil de trazer a água porque tá mais perto da porta, vai ficar mais fácil de trazer a água pra dar o banhozinho dela aqui no quarto. Chegando aqui, vamos vir para o bercinho dela, o berço e todos os móveis que tem aqui no quarto, tirando a poltrona de amamentação e a banheira, foram da Grão de Gente e o tema foi esse aqui, ó, rosa com chevron. Aí aqui dentro do berço, eu coloquei aqui esse móvelzinho, que faz barulhinho pra ela puxar, e aqui botei aquele kit berço, já tá todo porradinho, aqui é o edredom, aqui embaixo já tá o lençolzinho, tudo limpinho, almofadinha, aqui é pra não enrolar, também foi da Grão de Gente, tudo isso aqui, e aqui uma almofadinha, que foi minha irmã, que é a madrinha que deu, e em cima eu botei um móvel, que a minha amiga Elô deu, já mostrei pra vocês nos vídeos de recebidos, de comprinhas, que combinou lindo com o quarto, só que como tava aqui no berço, ele tava ficando muito em cima dela, aí a gente preferiu botar assim no teto, eu achei que ficou lindo a decoração, as nuvenzinhas e os coraçõezinhos caindo. Tchau. 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 são fraldas, as fraldas que ela vai estar em uso, no caso essas que tem aqui dentro são RN e aqui nesse último, dentro dessa aqui tem fraldinhas, fralda bem fininha, porque às vezes pode precisar para alguma coisa, na emergência não tem que sair para pegar dentro do guarda-roupa, aqui são lenços umedecidos e aqui a pomada para assadura, aqui é o trocador dela, a cômoda que é trocador também, esse trocador também é da grão de gente, é a cômoda, e eu botei essa lufadinha aqui por enquanto, não sei se ela vai ficar aqui, mas por enquanto fica aqui para enfeitar, enquanto não tiver em uso. Aqui é o kit higiene, eu preferi não comprar garrafa térmica grande, porque depois a gente não vai usar, então eu comprei essa pequenininha mesmo, garrafinha, porque se eu precisar levar em uma bolsa para a rua, água quente, ela é um tamanho ideal, aí aqui é um porta-algodão e o porta-cotonete, e aqui é a molheira, que é onde a gente bota a água morna para poder limpar o bebê, tudo aqui do lado dela e tudo aqui na minha frente para ficar fácil de pegar e não correr o risco de ter que deixar o bebê sozinho, ou virar, ou ir para qualquer outro lugar para pegar o bebê. Aqui é a cômoda, a cômoda, eu vou gravar um vídeo separado de como eu organizei as roupinhas dela, como eu organizei tanto a cômoda quanto o guarda-roupa, eu vou fazer um vídeo só, porque isso não vai ficar muito pesado aqui se eu ficar mostrando tudo, mas aqui tem roupinhas, ó, é tudo roupinha, bem divididinho, e aqui são sapatinhos. Aqui nesse cantinho de cá a gente resolveu botar, ó, esse quadro a gente ganhou de presente e algumas fotos do nosso ensaio que a gente usou no chá de bebê também, vocês devem ter visto, e a gente, como não tinha mais lugares para espalhar na casa, a gente achou que super combinava botar aqui no quarto dela, já que são fotos da gestação dela. E aqui no cantinho fica a lixeirinha, que é para poder ficar fácil de jogar a fralda depois de trocar ela também. Aqui é a janela, aqui atrás, a cursinha, né, está tampando a janela. Aqui na cortina, a gente comprou uma cortina branca básica mesmo, porque eu ainda estou pensando se eu vou botar uns pingentes de nuvenzinhas com gotinhas aqui. Se eu botar, eu vou fazer um DIY no canal, mas eu ainda estou em dúvida, porque assim, eu não quero poluir muito o quarto com nuvens, com essas coisas tudo, e eu não quero que fique pesado o tema, eu quero que fique uma coisa delicada. Do lado de cá fica a mesinha, para poder eu apoiar as coisas com essa luminária aqui de cupcake que eu já tinha, deixa eu acender para vocês verem. Ó, é um cupcakezinho, e aqui fica o copinho de água para eu ficar bebendo, porque amamentar dá sede. Aqui é a poltrona de amamentação, a gente ainda está pensando em talvez comprar um puff aqui, para poder eu botar as pergas. E aqui é a almofada de amamentação, onde eu vou botar a lixe, e aqui é uma almofadinha que acende, que eu comprei no AliExpress, e tem nos vídeos de comprinhas do Ali aqui no canal também. E essa última parede de cá é o guarda-roupa, a casa que a gente mora já tinha esse guarda-roupa embutido, mas ele não era branquinho assim, ele era marrom por dentro, e a gente só deu uma reformada nele, e botou uns pegadoresinho assim, de ursinho, para ficar mais infantil. Aí aqui eu dividi também, vou mostrar depois para vocês como eu organizei, mas aqui são os vestidos dela, eu botei todos aqui, na verdade alguns ainda estão na gaveta. Nessa cestinha aqui eu vou botar roupas sujas, que precisam ser lavadas, aqui restinho de brinquedo, ali é presente. Aqui é a rede, que a gente ainda vai furar aqui no quarto. E nessas gavetas aqui são fraldas e roupas de cama, bastante gaveta. Aqui as malas de maternidade, que já estão prontas, que vai ser a dela, a minha, e aqui essa aqui vai sobrar, vai ser para usar no dia a dia. Esse é o lado do guarda-roupa. Ali em cima do guarda-roupa, tem roupas de cama, essas coisas assim, nossa. E aqui o outro lado, que está só com um pouquinho de fralda. Aqui é fralda, e o último de baixo também é fralda, porque são os dois que eu vou menos usar, não vou me abaixar e nem vou me esticar. Então eu botei as outras coisas no meio aqui, que vai ficar mais fácil. Deixa eu mudar para cá para vocês verem. Nesse daqui, além das fraldas que não couberam nos outros, eu botei as caixinhas de laço dela e as de meias, que foi as caixinhas que eu fiz, eu ensinei também de ao ai aqui no canal, tá? Aqui são livros que ela ganhou, que eu comprei, eu espero que ela goste muito de leitura. E nessa outra prateleira eu botei coisinhas de higiene que estão sobrando, tipo, termômetro, absorvente de seios, essas cestinhas que são luvinhas. Uma madeira, sabonete, tudo que tá sobrando. E por último, de lembrancinha do charela, vocês devem ter visto que aquele balãozinho ali, era a lembrancinha de cima da mesa, ó. Vou apagar para vocês verem como ficou. É aquele balãozinho que ficava em cima da mesa com machinelo dentro, a gente botou como luminária e dentro dele ainda vai um ursinho bem pequenininho, que a gente ainda não achou um que combine, assim, uma rosinha aqui no parque. Mas a gente ainda vai botar ele dentro desse cestinho, um ursinho daquele bem que vai lá I love you, pequenininho, de 1,99. É só para botar ali ainda falta. Mas a luminária ficou linda e quando acende, agora vocês não vão conseguir ver. Mas de noite ele dá um toque bem rosadinho no quarto e fica lindo. Fica uma luz bem calma para ela... Então esse foi o tour pelo quartinho da minha baby Alice. Eu já estou com 36 semanas, para quem vai perguntar, que eu sei que todo mundo pergunta. E o quartinho ele já está sendo finalizado há muito tempo, desde o começo, acho que com umas 20 semanas a gente já começou a fazer o quarto mesmo. Mas a gente finalizou nessa última semana com 34, porque faltava a poltrona e alguns outros detalhes. Eu espero que vocês tenham gostado do quartinho dela, que sirva de inspiração. Como vocês viram, não é um quarto muito cheio de coisa, porque eu quero que ela tenha espaço quando ela for crescendo, para ela poder engatinhar, para ela brincar, para ela poder se divertir aqui no quartinho, ter um espacinho para botar aqueles tapetinhos de atividades e tudo mais. Se vocês gostaram, não esqueçam de clicar no gostei para eu saber, se vocês realmente gostaram da minha decoração. Deixe seu comentário aqui embaixo, eu respondo todos os comentários, sem exceção. Se inscreva no canal, que tem muito vídeo bacana vindo por aí, com essa nova programação do canal. Então eu estou caprichando, estou fazendo uns vídeos bem legais, originais e criativos. E não esqueça de compartilhar com quem aí está gravidinha, com quem está querendo se inspirar para quartinhos de bebê. Clicar nas notificações que ficam no início do canal, para você receber todos os vídeos, não deixar de ver nenhum. me acompanhar em todas as redes sociais, é tudo arroba curiosa ju, por lá, com H no final, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!